Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de resistência aos materiais, vamos fazer o cálculo das reações de apoio da viga e construir os diagramas e esforços internos solicitantes. Um apoio fixo do lado esquerdo, vou indicar vertical VA, aqui vou indicar uma força horizontal HA, sempre lembrando que um apoio fixo tem duas reações perpendiculares entre que se esse apoio aqui é um apoio móvel, eu vou indicar VB e agora vou começar a fazer a soma de forças horizontais igual a zero, onde só temos o HA, então HA vale zero. Depois, soma de verticais igual a zero, nós temos VA apontando para cima, VB também apontando para cima, igual a zero, duas incógnitas, uma equação, vamos chamar de 1. Soma de momentos em relação a um apoio, vou escolher o A, como poderia escolher o B também, tanto faz. Girando no horário, convenção, estou adotando positivo. VA e HA não vai entrar, porque nós estamos fazendo um aumento no ponto A. 15 está girando no horário, ele vem positivo. VB em relação a A, gira no anti-horário, menos VB vezes 4. Esse 20 já é um momento, então ele não tem distância, então eu só levo o valor do momento até lá. Então, aqui vai ficar 15 mais 20, 35, menos 4VB igual a menos 35. Então, VB vai ser 8,75. Substituir o VB na equação 1, então, substituindo o VB em 1, vai ficar VA mais 8,75 igual a zero. Isso resulta em VA igual a menos 8,75 kN. Quer dizer que nós adotamos a força para cima, isso aqui deu negativo, então quer dizer que essa força está apontando para baixo. Então, aqui nós vamos ter como resposta o VB positivo, ou melhor, o VA positivo, né? Quando eu trocar o sinal, e essa força vai apontar para baixo. Já construí o diagrama disso daí, começar com o diagrama de cortante, então o VA não está mais nessa posição, o VA está nessa posição, apontando para baixo. Então, com isso, se o VA está apontando para baixo, ele está girando no sentido anti-horário. Toda força cortante que gira no sentido anti-horário, ela vai ser negativa. Então, eu vou marcar aqui o valor, que é de 8,75. Lembrando que esse negativo não é por causa disso, é porque está girando no sentido anti-horário. Observe que ao longo desse comprimento, não tem mais nenhuma força cortante. Então, quer dizer que esse valor de 8,75, ele vai se prolongar até encontrar o próximo apoio de 8,75. E aí, ele vai zerar. Então, aqui nós temos o diagrama da força cortante, onde ele vai atuar ao longo desse trecho. Para fazer momento, observa que na ponta não tem, nessa ponta aqui do lado esquerdo, não existe nenhum momento, né? Então, a gente vai começar aqui com o momento igual a zero. Para construir o diagrama agora de momento fletor, vamos trabalhar com essa convenção. Do lado direito da barra, momento do lado esquerdo, quando ele girar no sentido anti-horário, tração em cima. Barra do lado direito, momento girando no horário, tração embaixo. Se eu tomar a barra do lado contrário, barra do lado esquerdo, com o momento apontando no sentido anti-horário, tração embaixo. Barra do lado direito, com o momento no sentido horário, tração em cima. Vamos entender o que é isso. Essa força aqui, H, A, V, A, que está apontando para baixo, que a gente calculou, com o sinal trocado, ela vai fazer um movimento o quê? Ela vai fazer um movimento no sentido anti-horário. Então, se ela vai fazer um momento no sentido anti-horário, e a gente está pegando a barra do lado direito, a tração dessa força, ela vai gerar um momento fletor na parte de cima. Porém, neste ponto, o momento é zero. Por quê? Não existe nenhum braço aqui para poder fazer girar esse elemento. Esse momento vai valer a partir desta linha aqui, ó. Onde nós vamos calcular esta área, e aí nós vamos ter aqui um momento fletor, que vai apontar na parte de cima, justamente por causa dessa tração aqui, ó. Tração em cima. Então, eu vou escrever aqui que ele vale 17,5, que é exatamente o quê? 8,75 vezes a distância. Quando chega nesse ponto, eu vou ter 17,5, que é o momento girado por essa força, que está girando no sentido anti-horário, só que eu tenho um momento aqui que está girando no horário, 15. 17,5 no anti-horário, com 15 no horário, vai dar um momento resultante de 2,5 no anti-horário. Então, 2,5 no anti-horário, ele traciona em cima, continua aqui tracionando em cima. Só que ele está aqui embaixo, o valor, né? 2,5. Vamos trocar de lado, para ficar mais fácil. Eu tenho 20 aqui, girando no sentido horário. Então, toda a força que gira no sentido horário, do lado direito, pegando a barra contrária, né? Então, ela está girando aqui, com a barra do lado esquerdo. Então, a tração dela vai ser na parte superior. Quanto que ela vai valer? Ela vai valer exatamente o valor do momento que está ali, que é 20. Esse valor de 20, ele se mantém até encontrar esse apoio aqui, ó. Por quê? Quando ele encontrar esse apoio, essa força vai começar a gerar momento. Então, aqui eu vou ter um momento fletor tracionando em cima constante, que vale 20. Encontrou essa força Vb, essa força Vb vai começar a gerar momento também. Porém, não existe mais nenhuma outra força nesse intervalo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso pegar este ponto e ligar diretamente com este outro ponto aqui, ó. Então, aqui nós temos o diagrama de momento fletor, só fazendo a análise através dos sentidos de rotação das forças. Os momentos que elas vão gerar ao longo da viga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, faça inscrição no canal e até o próximo vídeo.